E aí Mostra aí como é que é o DJ Chico Pro E faz assim, ó E com o vestido celular, assim, ó E com o vestido celular, assim, ó Só quem sabe que eu sou Assim, ó Liga o vestido celular, assim, ó Só quem vai dançar hoje, liga essa porra aí, viu Babado, meu amor, feliz aniversário Assim, ó Vamos quebrar tudo assim Quero alguém Manda assim aqui no WhatsApp, assim, aquele gringo Prostituto, vagabundo, avalinar Te engane, só chamada, recusar A palpa, vamos lá, você quer barada? Assim, ó Tapa, 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 barada Tapa, 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 barada na rapa Machuca, machuca Mãe, 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 vem Tá bom, agora quer mandar em mim Foi tardinho Não para sadinho, conta, atinha, abaixa o tom Respeita a mamãe aqui Olha ele Como quando se achou Tá me amando, bom Daqui a pouco eu vou fazer Que eu Fico meu Mãe, Nath, assim, ó Ai, que ranço Deixa eu te mostrar que eu não sou Ninguém manda Uma mudada que eu não nasceu pra ser mudada Ninguém manda Nessa rádio Deixa de lançar tanto sobre Ninguém manda Nessa rádio O teu rio é fechou Esse teu rebolado Seu cemadinho gostoso O teu rio é fechou Esse teu rebolado Pra cada coisa eu vou te dar um chaveitado Toma, toma, vacu, vacu Dentro do meu barco Toma, toma, vacu, vacu Toma, toma, vacu, vacu Toma aí do lado Toma, toma, vacu, vacu Se liga depois Toma, toma, vacu, vacu Toma, escola, chega Toma, toma, toma Dentro do meu barco Lindo! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era bom Ela só queria condição Volta, moção E eu tô sem água Naca, picada do meu remolado Que amacinho safado, hein? Ele fez o que com a babá? Se mais tarde só, né? Pra tá na minha casa Eu vou te dar um chaveitado Ó, meu anjo Mas a senhora Isso Só na água Só na água E eu vou te dar um chaveitado Vem, 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 vem Música Quer namorar comigo? Dá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô bebendo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô bebendo Nada Por que tu quer Casamento Mas eu quero É passionada Nada contra É só botada das cachorras, vai! Vamos quebrar tudo assim! Música Mas eu quero é cachorras, nada acontece a diversão! Quer namorar comigo, tá de palhaçada, pessoa da putaria! Mão, eu tenho minha mão da casa! Música Quer namorar comigo, tá de palhaçada, pessoa da putaria! Não tô valendo nada porque você quer casar, tipo, mas eu quero é cachorras! Nada contra a setinha Esse teu recolado, seu cidadinho gostoso O teu que apaixonei de novo O teu que apaixonei de novo Pronta na minha casa, eu vou te dar um chaventado Pronta na minha casa, eu vou te dar um chaventado Toma, toma, vá por papo Tem tudo no meu barco? Toma, toma, vá por papo Toma, toma, vá por papo Toma aí, vou lá, vá por papo Começou, só coisa do amor Só, só Assim, ó Liga o teste do celular, assim, ó Nas botaria, assim, ó Nas botaria, assim, ó Nas botaria, assim, ó Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, olha essa presença ilustre que eu tô aqui hoje Daqueline maravilhosa Obrigada, meu amor Obrigado Essa mulher maravilhosa Tá aqui dando uma dica prazer Beijo Obrigada, meu amor Olha isso, Brasil Depois de algum tempo Três anos que eu via bonita Agora ela tá de volta em Goiânia Mas bonita, né, agora? Claro, né Foi tantas plásticas aqui É, um monte, né Tá aqui no Instituto Manoel Bunga Cadê, gente, nasceu sim Cresceu sim Ela é Gabriela Oi, gente, boa noite Tô aqui com essa maravilhosa Você quer Vamos ficar Gatíssimas aqui com ele Oi, gente, boa noite Oi, gente, boa noite Olha com quem eu estou hoje Maravilhosa Prazer meu Maravilhosa Maravilhosa, gente Obrigada Vou pegar a coroa Ah, que eu te admiro bastante Depois eu vou fazer um convite Pra você chegar aqui em Goiânia novamente Pra te levar no meu programa Que é o Fenômeno Digital Olha que legal É, eu tenho um programa de TV aqui na CMN A mulher lindona demais, gente Linda é ela, gente Eu tenho esse programa na CMN E eu quero levar ela E o bailão não é minha filha De dar pra ter junto com as amigas Eu vou jogando Eu vou mirando Vou atirando Olha só com quem eu estou aqui, gente Maravilhosa Maravilhosa demais Olha quem fala Essa mulher é maravilhosa, gente Boiana, linda Obrigada Ela contou um pouquinho hoje A trajetória dela Vou te louver Vou te molder Vou te arranhar Minha Oh